Salve, salve rapaziada, que aí quiser ir para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like aí, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto rapaz. Hoje estou aqui no GTA San Andreas, estou no Samp, vou estar divulgando esse servidor aqui para vocês, o Zonion Perfect, nas antigas eu jogava nele rapaziada, jogava, gravava, fazia altas fitas nesse servidor, servidor top mano. Ele ficou um tempinho off, só que agora ele está voltando e o Boggy está voltando com tudo rapaziada, estou com o Ricardo aqui na garupa, dá um salve aí Ricardo. Aí quebrada, suave? Mano, é esse servidor rapaziada, que nós usa para, usa para estar gravando online, tá ligado? Quando vocês viram os episódios de GTA Diff lá, eu dando um rolê com os parceiros, é esse servidor que eu uso, tá ligado? Eu geral fico perguntando as vezes, então vou estar deixando o IP do servidor na descrição, mano. E o dono do servidor rapaziada, o Gabriel, acho que é o Gabriel que é o dono, ele está, mano ele quer lotar esse servidor de gente rapaziada, quer lotar mesmo mano. E vai ter algumas autorizações aí para frente, mas para frente vai ter algumas autorizações e, cara, o que eu falo também, eu estou me perdido rapaziada. E também vai ter VIP mais para frente, tá ligado? Vai ter uns VIPs aí e é boa rapaziada. Vou deixar o IP do servidor na descrição, só para vocês verem rapaz, vou pegar outra moto aqui, fica com essa moto aí cara. Tem altos mundos rapaziada, tem o mundo motovlog, o de drift, tem uma parte mundão mesmo, tá ligado? Chama, ó, manda o grauzinho aí Ricardo, para o pessoal ver, ó. Aí, fora que também nós podemos marcar tipo uns rolezão, né? É mano, quando for fazer uma live rapaziada, quando for fazer uma livezinha no Samp, eu vou estar utilizando o servidor rapaziada. Vou deixar o canal do Ricardo na descrição rapaziada, ele grava comigo aí direto e eu esqueço de colocar o canal mano. Mas eu vou estar deixando a descrição, dá uma ajuda para o moleque lá bater 3 mil inscritos. Bota uns 400 e pouco inscritos, né não Ricardo? Bota uns 400 inscritos rapaziada, então bora ajudar ele lá se inscrevendo e é boa rapaziada. Segue nós no Instagram também, vai estar na descrição do vídeo e é boa rapaziada. Ó, servidorzinho ó, vocês podem ver ó, que não tem delay. O Ricardo tá mandando grau ó, passando por mim ó, não tem delay o servidor. E é boa rapaziada, quando você entrar você vai ter que registrar sua conta, beleza? Vai ter uns 30 segundos lá para você tá lendo as regras. Você der as regras do servidor e depois você registra sua conta, tá ligado? Coloca uma senha lá que você vai lembrar e depois você vai entrar mano. Já era, só tá jogando aí e tá gravando aí com os parceiros, tá ligado rapaziada? E vai ser esse servidor aqui que eu vou estar utilizando para gravar agora, pode crer? Acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, vou deixar o IP do servidor aí na descrição, pode crer? Vou deixar o IP na descrição para quem quiser estar entrando. E é boa rapaziada, o Ricardão aí ó, só salve né não Ricardo? Aí, só girou o louco nesse servidorzinho, agora é da hora mano, tipo o bagulho tem nenhum delay, tá ligado? Eu vejo você passando no grau assim mano, suave mano, você vê os outros servidores, você passa aí o bagulho e compra. É rapaziada, sem maldade mano, esses dias aí a gente tá procurando servidor para gravar mano, não tinha, não tinha né Ricardo? A gente ficou na bota mano, a gente ficou sem gravar porque não tinha servidor para gravar. E nós achou um e o servidor era todo lagado rapaziada, era todo lagado mesmo e crachava direto. E mano, deixei de ir mal, tá ligado? Tive que gravar no off porque a gente não tinha servidor para estar gravando no Samp. Agora com esse servidor aqui usando o Perfect, que voltou, mano, é o melhor servidor que tá tendo rapaziada. É o melhor mesmo, tá ligado? É o melhor mesmo, mano, não quero parar não, mas é o melhor mesmo, hein? É o melhor que tá tendo. E é isso aí mano, vou encerrar o vídeo por aqui, se você gostou deixa o like. Passa no canal do Ricardo, vou estar deixando na descrição e amanhã vou ver se eu posto um GTA Leaf aí rapaziada, no online aqui, pode crer? O Ricardo também acho que vai gravar um Samp aí, vai postar no canal dele, aí vocês dão uma atençãozinha lá para ele também, pode crer? É nóis rapaziada, até o próximo vídeo.